Reduzir a emissão de gases, produzir mais alimentos orgânicos, aumentar a coleta seletiva. Ações de sustentabilidade que vão ser intensificadas nas cidades que vão receber a Copa do Mundo. Todos os dias, 5 milhões de toneladas de lixo são produzidas pelos moradores do Rio de Janeiro. Desse total, quase 2 mil toneladas poderiam ser recicladas. Para estimular a coleta seletiva, 22 milhões de reais estão sendo aplicados para a construção de 6 centrais de triagem, capacitação de catadores e investimentos em equipamentos para as cooperativas. O projeto faz parte de um programa voltado para as 12 cidades-sede da Copa do Mundo e conta com o apoio do BNDES. É uma linha onde o BNDES tem parte do investimento dela voltado para a criação de infraestruturas centrais e mais capacitação da mão de obra dos catadores e uma contrapartida do município do Rio com a expansão da frota, bem como contratação dos garis empenhados nessa atividade. A cooperativa Associação Beneficiente Padre Navarro é uma das entidades que participam da coleta seletiva de lixo no Rio. Aqui, os catadores separam plástico, papel e latinhas. Durante 17 anos, Valdemir trabalhou como catador e hoje ajuda os colegas a pesar os materiais coletados. No lixo, ele enxergou matéria-prima para peças de artesanato e se conscientizou sobre a importância da separação dos resíduos. Hoje é o que eu estou pensando mais, né? Eu não tinha essa noção toda. Agora é o que eu estou pensando. Eu uso, por exemplo, eu estou com papel na mão, eu nunca jogo no chão, eu sempre jogo em depósito de lixo. Trabalham na cooperativa 40 pessoas de várias comunidades que processam entre 70 e 90 toneladas de material reciclável por mês. Uma oportunidade para trabalhar e ajudar a preservar a natureza. A gente está tirando o lixo da rua e reaproveitando. E para mim também, né? Ganhar o pão de cada dia, não estar parada, né? E se distraindo. E nesta segunda-feira, a ministra do Meio Ambiente esteve no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, e falou sobre ações de sustentabilidade para a Copa, como ampliar o ecoturismo, reduzir a emissão de gases de efeito estufa e incentivar a coleta seletiva. É uma agenda que ela, na realidade, tem como oportunidade a Copa, mas ela abre um espaço muito mais abrangente para você ir além da Copa. Então tem a questão das Olimpíadas e tem um legado, a gente pode falar de um legado, de influenciar mudanças da comida, da agricultura orgânica, até a questão da reciclagem com a inclusão dos catadores, como está sendo feito aqui na cidade do Rio de Janeiro e em todas as cidades.